Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para falar sobre enriquecer, ambição de muitos, realização de poucos. Ou seja, ter uma consciência de prosperidade. Prosperidade é um tripé, é uma combinação de saúde, riqueza e amizades. Se você tem dinheiro, mas está em fase terminal de câncer, eu acho que você daria todo o dinheiro do mundo para se curar, não é verdade? Pois é, não adianta nada você ter dinheiro, você ter saúde. Mas imagina que você tenha dinheiro, que você tenha saúde, mas você não tem com quem compartilhar. Também a vida não teria graça, né? Então essa combinação de saúde, riqueza e amizades é que faz a verdadeira prosperidade. Claro que dentro da riqueza está o aspecto do sucesso financeiro. Sucesso financeiro é quando você nunca faz nada por causa do dinheiro, ou deixa de fazer algo que você goste por falta de dinheiro. Se você está fazendo coisas na sua vida que você não gostaria de fazer por causa do dinheiro, ou deixando de fazer coisas que você gostaria de fazer por falta de dinheiro, você ainda não atingiu esse nível do sucesso financeiro, da independência financeira. Nós temos quatro níveis financeiros. O nível um é o nível da sobrevivência. A própria palavra já diz, você está sobrevivendo. Você está ganhando hoje o que você gastou ontem. Ou seja, você está gastando mais do que você está ganhando. O nível dois financeiro é o que eu chamo trocando seis por meia dúzia. Ou seja, você está gastando aquilo que você está ganhando. Não sobra nada. O nível três é o debaixo do colchão. Você consegue ganhar mais do que gasta. Só que você não sabe como fazer essa sobra render para você. Você coloca ela entre aspas debaixo do colchão. E finalmente, você adquire a independência financeira. Que infelizmente, somente 5% da população no mundo tem essa independência financeira. Então, o que nós vamos discutir aqui é como você adquirir a consciência da prosperidade para você fazer o dinheiro trabalhar para você, em vez de você trabalhar para o dinheiro. A consciência da prosperidade permite você viver nesse universo sem esforço, com ou sem dinheiro. É mais fácil você fazê-lo com dinheiro do que você fazê-lo sem dinheiro. Mas existem pessoas que vivem nesse mundo de uma forma muito boa, sem necessariamente terem dinheiro. Mas não é esse o caminho que nós estamos escolhendo aqui. Nós estamos escolhendo o caminho da prosperidade, onde você aprenda a gerar riquezas. E para você aprender a gerar riquezas, você tem que, antes de mais nada, entender a roda da abundância. A prosperidade na sua vida é diretamente proporcional à velocidade com que a roda da abundância roda, gira na sua vida. E você deve estar perguntando, por que a roda da abundância não gira em uma velocidade maior na minha vida? Ela talvez não gire por bloqueios emocionais, que é uma das razões. Você pensar que dinheiro é sujo, que gente rica não entra no céu, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. Ou, por ignorância, as leis da riqueza. Ganhar, gastar, economizar e investir. Que são leis universais, que funcionam em qualquer lugar. Que deveriam ser ensinadas já no jardim da infância. Mas que a maioria nasce, vive e morre e não aprende com elas. E a matemática financeira, tão importante se aprender a mexer com os números. Existe uma doença disseminada no mundo, chamada logicofobia, que é adquirida, eu acredito, no jardim da infância, onde a pessoa não gosta de lidar com o número. Se você tem dificuldade de lidar com o número, dificilmente você vai ser um milionário. Porque milionário requer o conhecimento de números. Então, o que nós vamos fazer aqui, é mostrar pra você, primeiro, como é que você pode remover esses bloqueios emocionais. Imagine a seguinte situação. Você tem seis anos de idade, você está jantando com seus pais, seus irmãos, o seu pai provavelmente sentado na cabeceira da mesa, dizendo o seguinte. Eu prefiro ser pobre e honesto, do que rico e desonesto. É preferível ser pobre e honesto, do que rico e desonesto. Você com seis anos de idade, você não vai levantar a mão e arguir com seu pai, que você conhece pobre e honesto, pobre e desonesto, rico e honesto, rico e desonesto. E, consequentemente, pobreza, riqueza, honestidade e desonestidade, não tem correlação. Você não tem essa experiência para arguir com seu pai. Você simplesmente absorve aquilo, isso passa a ser parte da sua estrutura psicológica, 25, 30 anos depois, você começa a ganhar dinheiro, o que você faz? Você faz uma auto-sabotagem. Ninguém quer ser intitulado de desonesto. Então, se você se acha desonesto porque você está ganhando dinheiro, você arruma um jeito de perder esse dinheiro para você continuar honesto. É gente que carrega isso a vida inteira. Então, as nossas crenças têm como finalidade única se perpetuarem. Uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva se perpetuar. E ela se perpetua reenforçando a crença. Você vai produzir aquilo que você acredita e isso reforça a sua crença. Então, tem gente que faz isso a vida inteira. Então, você tem que entender essa roda da abundância. Você tem que entender que ela pode ser travada, como se fosse um freio de mão, pelos seus bloqueios emocionais. Eu quero falar de mais um. Por exemplo, você está com 6 anos de idade, você não sabe onde você está indo, mas você sabe que é um lugar importante, porque é colocar a melhor roupa que você tem. E você chega lá e tem alguém falando assim, É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Terminou lá o sermão. O seu pai e sua mãe levam você ao zoológico. Você vê aquele animal enorme. Você pergunta para eles o que é aquilo. E eles dizem, aquilo ali é um camelo. Você chega em casa, se abre a gaveta de costura da sua mãe. Você pega uma agulha, você olha na agulha e você diz, eu quero ser pobre. Só que você esqueceu que você falou isso. Do mesmo modo que quem estava pregando esqueceu de lhe ensinar que há muitos e muitos anos atrás, tinha as muralhas de Jerusalém, que continuam os resquícios lá até hoje, tinha os grandes portões que eram fechados às 6 horas da tarde, todos eram fechados às 6 horas da tarde, que todo camelo, toda caravana de camelo que chegasse depois das 6, não podiam passar pelos portões. O único jeito de entrar na cidade de Jerusalém era através do fundo de agulha, que era uma portinhola feita para camelo passar, só que um camelo para passar pelo fundo de agulha, ele tem que passar de joelhos e descarregado. Passar de joelhos não é muito difícil para um camelo, e sem carga. E a simbologia aí é que para entrar no reino dos céus, você tem que entrar humildemente e sem a sua carga material. Caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. Tudo que você, entre aspas, tem, na realidade você não tem. Você está tomando conta, porque se você morre, tudo isso fica aí. Você vai levar apenas a sua experiência de vida. Então, isso é verdade, que para entrar no reino dos céus, você vai entrar sem os bens materiais. Mas não é verdade que se você tiver bens materiais, você não entra no reino dos céus. Eu acho que é até o contrário. Se você souber trabalhar bem com esse instrumento chamado dinheiro, isso facilita até a sua espiritualidade. Uma corda é uma corda. Você pode usá-la para enforcar alguém ou para salvar alguém do babismo. Intrinsecamente, a corda não é boa nem ruim. Uma faca é uma faca. Você pode usá-la para passar manteiga no pão ou para matar alguém. Intrinsecamente, a faca não é boa nem ruim. O dinheiro é um instrumento que, quando bem usado, é um caminho para a espiritualidade. Então, você tem que entender isso. Você tem que entender que não tem nada errado em você ganhar dinheiro. Agora, você tem que entender que também você não vai levar nada daqui. Você tem que fazer o dinheiro funcionar para você e para os outros. Então, vamos entender melhor a anatomia e a fisiologia dessa roda da abundância. A roda da abundância tem duas partes. O doar e o receber. Você não consegue rodar uma roda com a metade. Tem que ter as duas. Tem gente que tem problema em doar. São muito egoístas. Tem gente que tem problema em receber. São muito soberbas. Tem gente que tanto tem problema em doar quanto em receber. Em uma pequena minoria, não tem problema nem em doar nem em receber. Você tem que começar a analisar no seu caso se você tem dificuldade para doar, se você tem dificuldade para receber, ou às vezes até tem dificuldade nas duas partes, doar e receber. Você tem que fazer a sua autoanálise e chegar a essa conclusão. Se você quiser aumentar a sua prosperidade e fazer a roda da abundância rodar com mais velocidade, girar com mais velocidade na sua vida, você tem que aprender a trabalhar com doar e receber. Essa analogia que eu faço para você é o jardineiro que chega para podar as plantas no jardim para fazê-las crescer. Olha que interessante. Quando você está podando, você está fazendo crescer. Então, quando você está doando, você está como se estivesse podando a árvore do dinheiro. Esse podar, entre aspas, entre aspas, da árvore do dinheiro pode ser um doar na forma de generosidade ou pode ser um doar na forma de caridade. Quando você doa para alguém que necessita, você está sendo caridoso. Quando você doa para alguém que não necessita, você está sendo generoso. Se você dá um presente para um amigo seu no aniversário dele, e ele muito bem poderia comprar esse presente, que tem dinheiro para isso, você não está sendo caridoso para com seu amigo no aniversário. Você está sendo generoso. A recomendação é que você pratique as duas coisas. Você tem que praticar caridade e você tem que praticar generosidade. Se você praticar só caridade, você está enviando a seguinte mensagem para o seu inconsciente. No mundo só ganha quem precisa. Portanto, eu vou ficar necessitado para ganhar. Se você também pratica generosidade, doando coisas presentes para quem não precisa, você está enviando uma outra mensagem para o subconsciente, para o inconsciente. Eu não preciso estar necessitado para ganhar. Então, a minha recomendação é que você pratique as duas coisas. Tanto a caridade quanto a generosidade. Existem quatro verbos importantes para a gente conjugar no que diz respeito à roda da abundância. É o verbo declarar, o verbo solicitar, o verbo arriscar e o verbo agradecer. O verbo declarar mostra para você a importância do ser vir antes do ter. É ser, fazer, ter. Muita gente pensa assim, se eu tivesse dinheiro, eu faria o que gente rica faz, eu seria rico. Só que não é assim que funciona. Mais de 90% dos ganhadores na loteria, dez anos depois, estão piores financeiramente porque antes de ganhar. Porque não pertencia a eles. O que não parece com o dono é roubado. Primeiro você tem que ser, para depois fazer, para depois ter. E nós somos animais linguísticos. Nós somos através de declaração. Declaração cria realidade. Um noivo ou noiva chegam perante o juiz e o juiz diz, eu declaro vocês marido e mulher. A partir daquele momento, foi criada uma realidade jurídica naquele casal. Se eles quiserem se separar agora, tem que se divorciar, porque já foi declarado. E o juiz tem autonomia para isso. Você tem autonomia para fazer declarações sobre você. Se você declara que você é próspero, você passa a fazer o que gente próspera faz, você passa a ter prosperidade. Então não subestime o poder do verbo declarar e faça as suas declarações nessa área que você achar necessárias. Aí você tem que trabalhar, conjugar o segundo verbo, que é o verbo solicitar. Solicitação gera poder. O indivíduo que é tímido, ele não consegue muita coisa na vida, porque ele tem que saber solicitar. Quem é aquele que é ditado, quem não chora, não mama. Você tem que saber solicitar do universo. Você tem que saber solicitar de Deus. Você tem que fazer a sua solicitação, o que é que você quer. Terceiro, você tem que aprender a arriscar. Se você não estiver disposto a arriscar, é difícil você ser próspero e enriquecer. Elizabeth Cooper Ross era uma psicóloga suíça que morou a vida toda nos Estados Unidos e que dava um curso ensinando a pessoa a morrer de dez dias e no último dia ela dava uma prova para ver se você estava realmente preparado para morrer. E nessa prova tinha uma pergunta que todos respondiam da mesma forma. A pergunta era a seguinte, se você tivesse que viver a sua vida de novo, o que é que você faria diferente? Todos respondiam a mesma coisa. Arriscaria mais. Você que está aí me escutando, quando você tiver 90, 95 anos e alguém lhe fizer a pergunta, se você tiver que viver a sua vida de novo, tivesse que viver a sua vida de novo, o que é que você faria diferente? Você também irá responder. Arriscaria mais. Arriscar mais não é fazer besteira, é um risco calculado. o trapezista no circo, ele larga um trapézio para pegar o outro, mas ele dá uma olhadinha para ver se o outro trapézio está vindo. Mas naquele período que ele largou um para pegar o outro que já está vindo, ele passa por um momento de vulnerabilidade. Então tem gente que passa a vida inteira não querendo ficar vulnerável em momento nenhum, brigando por um, entre aspas, segurança, que na realidade não existe. Não existe segurança na vida, apenas oportunidades. Então você tem que conjugar mais na sua vida o verbo arriscar. E finalmente você tem que trabalhar com o verbo agradecer. Gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Se você observa, as pessoas em geral estão reclamando daquilo que tiveram e perderam, ou daquilo que gostariam de ter e não obtiveram ainda. raramente se encontra uma pessoa dizendo assim, eu gostaria de ter isto e tenho, eu não gostaria de ter aquilo e não tenho, eu gostaria de ter uma boa família e tenho, eu não gostaria de ter câncer e não tenho. Então você tem que aprender a agradecer aquilo que você tem para obter mais daquilo que você quer. Essa é a grande verdade. A gratidão funciona como um sistema de retroalimentação num processo cibernético. Então você tem que aprender a conjugar mais frequentemente o verbo agradecer. Então quando você trabalha com o verbo declarar, com o verbo solicitar, com o verbo arriscar e com o verbo agradecer, fica mais fácil você implementar mais velocidade no giro da sua roda da abundância. Nós estamos discutindo aqui aspectos científicos, aspectos filosóficos e aspectos psicológicos da prosperidade. Então se você me permite, eu vou recordar com você o que é ciência. Ciência é o estudo da causa e efeito dos fenômenos naturais. Quando você está estudando causa e efeito, você está fazendo um estudo científico. filosofia é o estudo dos pensamentos. E psicologia é o estudo do efeito dos pensamentos no comportamento das pessoas. Então nós vamos estar trabalhando aqui tanto aspectos científicos, quanto aspectos filosóficos, quanto aspectos psicológicos. Nós estamos desenvolvendo modelos. Então, por exemplo, a mente, você pode ter a mente como um modelo onde a mente tem duas partes, o pensador e o provador. O pensador pensa. O provador prova. O pensador só pensa. Não faz mais outra coisa. Ele pensa. E o provador pensa o que o pensador provou. Se você vem pensando assim, dinheiro é difícil, você está certo. Dinheiro é difícil. Se você vem pensando, dinheiro é fácil, você também está certo. Dinheiro é fácil. Henry Ford dizia o seguinte, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer jeito você está certo. Essa é a grande realidade. De qualquer jeito você está certo. Então, pensando de um jeito ou pensando de outro, o provador vai provar. O provador vai provar como? O provador vai provar manifestando o universo físico, incluindo a sua conta bancária. Então, o grande segredo da prosperidade, o segredo de chegar lá, a qualidade de estar lá. Eu vou explicar melhor para você isso. Imagine que é sexta-feira, 18h30, você acabou de chegar do seu trabalho, você liga a sua televisão, você está assistindo um programa de televisão, e de repente começa a aparecer o resultado da loteria. E por coincidência você comprou um bilhete, você tira o bilhete do bolso, e o bilhete é um bilhete premiado. O número que aparece na televisão é o número do seu bilhete. Você acabou de ganhar um milhão de dólares. Só que é sexta-feira, 18h30, você não vai poder descontar esse bilhete até segunda-feira de manhã. Mas você vai passar um final de semana diferente, não vai? E você tem apenas um papel no bolso. Você vai dizer, mas é um papel premiado, eu tenho um bilhete premiado no bolso. Eu sei, mas não deixa de ser um papel. Não é verdade? Mas você passa um final de semana diferente, porque na segunda-feira você vai transformar este bilhete em um milhão de dólares. Se tudo aquilo que você quer no futuro, você tivesse a mesma convicção que você tem, quando você tem um bilhete premiado no bolso, aquilo aconteceria. Só que você não consegue segurar esse estado. que beleza, você sai às vezes empolgado, quando você termina de fazer uma meta, só que você não consegue manter isso. O segredo da prosperidade, o segredo de chegar lá, é a qualidade de estar lá. O que você quer? Eu quero um milhão de dólares. Se você tivesse um milhão de dólares, como é que você se sentiria? Aí eu me sentiria assim, 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 assim e assim. Então você passa a se sentir, assim, 24 horas por dia, que esse milhão de dólares vai se manifestar na sua vida. Só que, infelizmente, você não consegue segurar isso por causa da sua estrutura psicológica. Por isso que você está escutando isso aqui. Por isso que você está fazendo esse trabalho aqui comigo. Então, lembre-se desse modelo. O pensador pensa, o provador prova. A mente tem duas partes. O pensador que pensa, o provador que prova. E a mente, que não é o seu cérebro, a mente está no corpo todo, porque eu pergunto para uma pessoa assim, onde é que está a sua mente? Ela aponta para o cérebro. Não, está o cérebro, está aí. A mente está no corpo todo. O seu dedão do pé, se tiver um corte, ele vai curar-se. Ele vai se curar espontaneamente. Existe uma inteligência lá. Existe uma inteligência no seu fígado, nos seus rins, no seu baço, e assim por diante. Então é a corporeidade da mente. Essa mente está em conexão com a inteligência divina. Então, através dessa conexão, você pode manifestar nesse plano, coisas de outro plano. Através dessa conexão, através da mente. Então você tem que aprender a criar do nada. É verdade, criar do nada. Tudo é criado do nada. Uma cadeira foi criada do nada. Antes de existir cadeira, você fica agachado. Até que alguém veio e criou uma cadeira. De onde? Do nada. Então o processo criativo, ele tem três princípios. O princípio da autoanálise, o princípio de sugestões, e o princípio de metas. O princípio da autoanálise é o seguinte. O que eu venho pensando que fez a minha vida do jeito que ela é hoje? Faça uma autoanálise do que você vem pensando até hoje sobre dinheiro. E você vai olhar na sua conta bancária e você vai ter a resposta. Aquilo que você vem pensando está manifestado lá. O dia que você mudar a qualidade do pensamento, você muda a quantidade de dinheiro que está lá. Segundo, as sugestões. Você escutou uma série de sugestões negativas dos seus pais. Que na melhor das intenções, passou para você uma série de coisas erradas. Você para ser médico, você precisa fazer medicina. Você para ser advogado, você precisa fazer direito. Você para ser pai e mãe, você precisa apenas popular. Ninguém faz curso para ser pai. Ninguém faz curso para ser mãe. Ninguém faz curso para ser um bom educador. Então, os pais cometem erros educando os filhos. E os pais nos trazem uma série de negativos específicos. Até a idade de 5, 4, 5 anos, nós recebemos mais de 100 mil nãos. Nós recebemos para cada um menino de 4 anos, uma criança de 4 anos, para cada elogio, recebe 9 repreensões. Então, olha o impacto que isso tem na mente da gente. Então, nós temos uma série de sugestões negativas com relação a dinheiro. Você para reverter isso, você tem que pegar essas sugestões negativas, transformá-las em positivas, e falar, e escrever, e escutar, e gravar com a sua voz, até que você mude. E terceiro, você tem que entender a diferença entre metas e objetivo. Se eu estou em Nova York e quero ir a Chicago, eu saí de Nova York e fui para Chicago, eu tenho uma meta. Agora, se eu estou em Nova York e quero viajar oeste, quando eu chego em Chicago, ainda tem mais oeste. Quando eu chego em Los Angeles, tem mais oeste. Quando eu chego em Honolulu, no Havaí, tem mais oeste. Quando eu chego em Sydney, na Austrália, tem mais oeste. Como a Terra é redonda, eu vou voltar a Nova York. Então, quando eu estou viajando oeste, eu tenho um propósito, viajar oeste. Quando eu estou indo para Chicago, eu tenho uma meta. Então, uma coisa é você ter meta, outra coisa é você ter propósito de vida, ou finalidade de vida. Qual é a sua finalidade de vida? Essa é uma pergunta que você tem que fazer 21 dias seguidos, toda noite antes de dormir. Qual é a minha finalidade de vida? No momento que você descobre a sua finalidade de vida, vários milagres irão ocorrer na sua vida. Você vai ver que você vai ter mais energia, mais disposição, segunda-feira passa a ser o melhor dia da semana, você não tem mais problema financeiro no seu universo físico, etc, etc, etc. Você tem que perguntar para você mesmo, qual é a minha finalidade de vida? E não é uma pergunta só, você tem que fazer isso. Tem gente que leva um mês, dois, três, para descobrir. No momento que você descobre a sua finalidade de vida e alinha as suas metas com a sua finalidade de vida, muita coisa muda na sua vida. Então, se você entender essa diferença entre meta e objetivo, ou propósito, ou finalidade, faz uma diferença enorme na sua vida. Eu agora quero começar a discutir com você as leis da riqueza, que são leis que deveriam ser ensinadas no jardim da infância. Isso funciona, é igual gravidade, funciona em qualquer parte do mundo. Qualquer lugar que você aplicar as leis da riqueza, que é a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar e a lei do investir, essas leis funcionam em qualquer lugar. Então, vamos começar com a lei do ganhar. Todo dinheiro é criado pela mente humana. Aliás, eu sempre digo, problema financeiro não se resolve com dinheiro. E quem escuta isso pela primeira vez, acha um absurdo. Como que problema financeiro não se resolve com dinheiro? Não, não se resolve com dinheiro. Problema financeiro se resolve com imaginação. Você está devendo o seu aluguel, você pega o dinheiro emprestado com o seu cunhado, você não faz mais nada. Mês que vem, olha aí, já venceu de novo, e o seu cunhado já está querendo receber. A sua empresa não está indo bem. Você vai ao banco e pega dinheiro emprestado, e não faz mais nada. No mês seguinte, olha lá, ela continua não indo bem, você agora deve o capital e os juros. O Brasil vai lá e pega dinheiro emprestado com o FMI, e não faz mais nada. Olha que interessante. Cada vez que o Brasil pega dinheiro emprestado com o FMI, nós nos tornamos mais súditos do imperialismo. É uma neocolonização. Não são barcos atracando em nossas praias. É uma neocolonização econômica. Problema financeiro se resolve com imaginação. Tudo que existe no universo físico, pode olhar aí, onde você está, escutando esse material, olha aí, escolha o que você quiser, esse objeto que você escolheu, primeiro passou pela mente de alguém. Primeiro passa pela mente da pessoa, para depois chegar no universo físico. O processo criativo é duplo. Ele primeiro acontece na mente. A riqueza é a mesma coisa. Você acha que você vai andando na rua, e um dia a riqueza vai cair na sua cabeça? Não. Não é assim que vai funcionar. Você primeiro tem que criar essa riqueza na cabeça. Essa é a lei do ganhar. A segunda lei é a lei do gastar. O valor do dinheiro é determinado pelo comprador e vendedor em cada transação. Isso é importante, você entender isso. Você está lendo o jornal domingo de manhã, está o anúncio lá de um carro que você gostaria de comprar, só que está caro. Vai lá ver, você não sabe. Pode ser que a viúva lhe venda pela metade do preço, porque você vai cuidar do carro tão bem quanto o seu falecido marido. Você não sabe o que vai acontecer. O valor do dinheiro é determinado pelo comprador e vendedor em cada transação. Imagina que você esteja navegando no Rio Negro, o seu barco afunda, você tem uma mochila com 10 mil dólares. E os 10 mil dólares estão sequinhos, protegidos dentro da mochila. Você encontra um índio que tem uma canoa, e você quer que ele te leve 10 quilômetros rio abaixo, e você dá para ele os 10 mil dólares. Ele nunca viu dinheiro, quanto mais dólar. Você acha que ele vai fazer isso? Não. Agora, se você estivesse em Miami e desse 10 mil dólares, o cara te levava 100 quilômetros rio acima. O valor do dinheiro é determinado pelo comprador e vendedor em cada transação. E quem enriquece não é quem ganha muito, é quem sabe gastar. Se você ganha 20 mil reais por ano, e gasta 19, no final do ano sobrou 1. Se você ganha 100 mil reais por ano, e gasta 110, no final do ano você deve 10. Interessante. A sociedade bate mais palmas para quem ganha 100 e gasta 110, do que para quem ganha 20 e gasta 19. Na verdade, só que quem ganhou 20 e gastou 19, terminou com 1. E quem ganhou 100 e gastou 110, terminou devendo 10. Então é uma situação muito pior. Então você tem que aprender a gerenciar suas despesas, que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Terceiro é a lei do economizar. É você saber economizar. Primeiro criando o conceito que eu chamo de dízimo pessoal. Você tem que pegar 10% que você ganha e guardar para você. Você já observou o que acontece? Chega no final do mês, você paga todo mundo. Você só não paga uma pessoa. Você que ganhou. Interessante, né? Você paga o dentista, a prestação do carro, a universidade, você só não paga a escola das crianças, você só não paga uma pessoa. Você que ganhou. Isso tem que ser revertido. Você tem que fazer o dízimo pessoal. Você tem que pegar 10% e guardar. Se você estiver pensando assim, mas eu já ganho tão pouco? Bom, se você ganha pouco, 10% não é quase nada. Em outras palavras, você pode viver com 90% do que você ganha. Porque tem gente que vive com muito menos do que você ganha. Então você pode viver com 90%. Quando você começa a economizar esses 10%, ocorre uma mágica na sua vida. Porque você está enviando para o subconsciente a seguinte mensagem. Eu vivo num universo abundante, tem o suficiente e sobra. O seu subconsciente começa a viver um ambiente de prosperidade. Isso é muito importante. E se você está pensando assim, mas eu já ganho, eu já guardo 40%. Ótimo. Mas separa os 30% dos 10%. Porque esses 10% vão criar um imã de dinheiro. A palavra dízimo vem de 10%. Em todas as religiões do mundo, o dízimo é 10%. Porque da Kabbalah, o 10, o 1, significa criatividade, iniciar, e o zero significa mais. Então você tem esses 10% que você vai economizar de dízimo pessoal, esse dinheiro você nunca pode usá-lo em nada perecível ou roubável. Você tem que guardar até um certo ponto, e aí você compra uma propriedade, um lote, o que seja. mas você não pode comprar em coisas perecíveis ou roubáveis. Porque isso vai criar o imã do dinheiro. Se você abrir a torneira da sua casa, sai água. Para onde que vai a água? Vai para o esgoto. O esgoto vai para o rio. O rio vai para o mar. Para onde vai a água, então? Para onde tem água. E o ódio? Para quem tem ódio. E amor? Para quem tem amor. E dinheiro? Para quem tem dinheiro. O dinheiro não vai para o pobre. O dinheiro vai para quem tem dinheiro. Você vai no banco e fala para o gerente, pelo amor de Deus, eu estou apertado e empresta dinheiro. Ele diz, não, para você não. Mas se você chega lá e prova para ele que você não precisa de dinheiro, ele vai querer oferecer um empréstimo, porque o banco, afinal, vive de juros. Olha que interessante. O crédito é paradoxal. Quem precisa não tem. Quem não precisa tem. Então, dinheiro atrai dinheiro. Semelhante atrai semelhante. Se eu começo a criar um imã de dinheiro, eu começo a atrair mais dinheiro. Por isso que o dízimo é importante. Esse dízimo pessoal que você tem que fazer. E vem depois a parte do investir. O investimento é fundamental. A maioria dos brasileiros não sabe investir. Ao investir, você faz o dinheiro trabalhar para você, ao invés de você trabalhar por dinheiro. O investir tem que ter legalidade. Você não vai investir na distribuição de cocaína. Você tem que investir em uma coisa legal, que tenha legalidade. Você vai investir em... Aí você vai buscar se tem mais ou menos rentabilidade, mais ou menos segurança, mais ou menos liquidez. Rentabilidade, segurança e liquidez são os três pontos-chave do investimento. Tem dinheiro que você vai deixar lá mais a longo prazo. Você não está preocupado com a liquidez, mas você está preocupado com a segurança ou com a rentabilidade. Tem dinheiro que você precisa de mais liquidez. A rentabilidade talvez não seja tão alta, mas você pode tirar na hora que você quiser. Às vezes você coloca um dinheiro na poupança e você pode ir lá e tirar o dinheiro a hora que você quiser. Mas se você compra uma casa, você não vai querer vender a casa, pode ser que você não encontre o comprador no dia que você quer vender a casa. Então já não tem a mesma liquidez de uma caderneta de poupança. Aí você vai ter que decidir aí se é mais ou se é menos. Mas só trabalhar com as leis da riqueza não é o fundo suficiente. O ganhar, o gastar, o economizar, o investir é muito importante. Você tem que estar preocupado com isso. Agora, você também tem que ver o aspecto psicológico da coisa. Existem os pesos pesados, que eu chamo, na psicologia, que interferem na sua capacidade de ganhar dinheiro. Por exemplo, o modo como você nasceu faz uma diferença enorme. Se você não foi bem-vindo ao mundo, se você vai visitar uma cidade, você tem uma experiência ruim naquela cidade, você não quer voltar naquela cidade, não é verdade? Porque você tem uma experiência ruim. Se você chega aqui e você tem 14 horas de trabalho de parto, já ficou complicada a sua chegada. Então o modo como você nasceu faz uma diferença enorme. E não adianta você fazer terapia, porque os traumas do nascimento, naquela época você não tinha linguagem. Eles são codificados a nível celular. Você tem que trabalhar com terapias corporais. Nós temos um curso chamado Sintonia. Fazemos no Brasil 5 vezes por ano. Vem gente do mundo inteiro. São 39 horas de trabalho, 12 no primeiro dia, 17 no segundo e 10 no terceiro. Fazemos um hotel fazenda. É uma sexta, sábado e domingo. E as pessoas vêm, fazem essa sintonia. E na primeira noite, nós transformamos a sala, que é enorme, num grande útero, onde nós colocamos uma música alta, que foi gravada em Atlanta, Georgia, por um dispositivo colocado dentro do útero de uma mulher grávida. Então o som que você escutava quando você estava no útero da sua mãe, é jogado naquela sala. Nós colocamos essência, que dá um aroma de maternidade, de lavanda, e nós fazemos uma respiração, onde você respira, inspira, 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 e você cria o que em medicina nós chamamos de uma alcalose respiratória, e você volta à sua vida em tuterina. E você tem a sensação dos traumas, e você libera, tem uma catarse dos traumas que ocorreram com você durante isso. Existem no Brasil muitos terapeutas que trabalham com o Renascimento, você tem que buscá-lo, ver se eles são de credibilidade, e fazer essa experiência. Ou você pode ligar para o nosso escritório em São Paulo, o código aqui de São Paulo é 11, o telefone é 38890038, e se informar quando será o próximo curso de sintonia. Que não cuida só disso não, cuida de muitas outras coisas. Nos dois primeiros dias, nós trabalhamos com a parte pessoal, lavamos a sua alma. E no terceiro dia, lhe damos uma visão empresarial. Então esse é o problema do nascimento. O segundo é a síndrome da desaprovação dos pais. Eu não posso ganhar muito mais dinheiro do que meus pais, porque eles vão se sentir humilhados. Então eu vou ganhar mais, mas um pouco mais. Então se você tem a síndrome da desaprovação dos pais, se você tem essa necessidade de não ganhar muito mais do que o seu pai, às vezes isso é necessidade até inconsciente, 30% das pessoas no mundo tem a síndrome da desaprovação dos pais, que funciona na roda da abundância como se fosse um freio de mão, essa é a grande verdade. Então 30% das pessoas tem, eu não sei se é o seu caso, mas o fato é que essa síndrome da desaprovação dos pais, ela trava a roda da abundância. E você tem que trabalhar isso psicologicamente primeiro para depois saber usar inteligentemente as leis da riqueza, o ganhar, o gastar, o economizar e o investir. A negatividade específica são aquelas negatividades com relação a dinheiro, dinheiro é sujo, gente rica não entra no céu, eu prefiro ser pobre e honesto do que rico e desonesto, que nós já discutimos nesse material, em que você tem que reverter isso na sua cabeça. E a sensação de morte iminente é você ter aquela sensação de que você vai morrer a qualquer momento. Então a pessoa que tem um sofrimento no nascimento e quando ela respira pela primeira vez, ela respira, porque o nascimento aqui fora da vida nututerina começa com uma inspiração e a vida termina com uma expiração. Por isso quando alguém morreu, se diz fulano expirou, morreu, por exemplo, parou de respirar. Então quando você inspira, se você inspira com uma sensação de dor e uma sensação de morte, isso fica codificado no seu cérebro. Então a gente tem que viver com a sensação que a gente fosse viver para sempre. Quantas pessoas você conhece com 65 anos de idade que tem uma experiência enorme, bonita, que podia estar sendo útil à humanidade e já está se programando para morrer? Na verdade, as pessoas que vivem muito, que passam dos 90, 100 anos, são pessoas que estão constantemente tendo desafios, criando novidades na cabeça, tendo metas novas, como se fosse viver para sempre. Isso é muito importante. E a outra coisa que eu quero discutir do ponto de vista psicológico é essa desculpa do karma. Eu não estou aqui para discutir se existe ou não existe karma. Estou aqui para dizer o seguinte, tem gente que usa uma desculpa. Ah, sabe por que eu não consigo ganhar dinheiro nessa vida? Por causa do meu karma. Para você eu gostaria de dizer o seguinte, se a sua vida passada fosse mais importante do que esta, você estaria vivendo a vida passada e não esta. Eu acho que mais importante do que karma, mais importante do que tudo, é o nosso livre-arbítrio. Isso nós temos. A cada momento você tem direito de ir para a esquerda ou para a direita, ou ir em frente ou voltar. Esse livre-arbítrio é uma característica que nem Deus tira da gente. Cada um tem seu direito ao livre-arbítrio. Eu acho que se você estivesse vindo aqui para viver exatamente uma história já totalmente escrita, na minha opinião, seria uma sacanagem cósmica. Na realidade, nós somos co-criadores da nossa existência. Eu gostaria de discutir com você ainda alguns mitos populares. Quando eu digo mito, é porque falta causalidade. Existe uma diferença entre casualidade, que quer dizer por acaso, e causalidade, que tem uma causa. Então as pessoas confundem uma coisa com a outra. Por exemplo, tem pessoa que pensa que para ganhar dinheiro você tem que trabalhar muito. Que não é verdade. Você tem que trabalhar inteligentemente. Uma vez em Brooklyn, New York, um indivíduo ficou milionário aos 65 anos de idade. E quem estava entrevistando ele para a televisão perguntou para ele assim, por que o senhor ficou milionário aos 65? Por que não aos 55? Por que não aos 45? E ele respondeu, estava tão ocupado, trabalhando, que eu não tinha tempo de ganhar dinheiro. Olha que resposta profunda. Às vezes o sujeito está tão obcecado com o que ele está fazendo no dia a dia, que ele não tem tempo de dar um prazo para trás e ver a coisa numa perspectiva maior. Não sei se esse é o seu caso, mas às vezes é importante tirar férias. Às vezes você volta das férias renovado e com ideias novas. Então às vezes você está trabalhando muito e não está saindo do lugar. Então você tem que dar uma checada nisso. O outro mito é que eu não posso ganhar dinheiro e me divertir ao mesmo tempo. O sujeito fala assim, durante a semana eu trago o leite das crianças, agora sábado e domingo eu faço o que eu quero. Meu amigo, o que você faz por diversão, alguém faz por profissão. Isso eu posso lhe garantir. Eu não sei qual é o seu hobby, mas eu posso lhe garantir que aquilo que você faz por diversão, alguém faz por profissão. O que você gosta de fazer? Jogar tênis? Tem gente que é instrutor de tênis. Então o ideal é você pegar um hobby e transformá-lo em profissão. Nunca mais você vai trabalhar. Você vai estar sempre se sentindo de férias. Então o ideal é você ter uma profissão que você não precisaria receber. para estar feliz e cobrar e fazer aquilo. Aí você vai estar sempre satisfeito porque vai estar fazendo o que você gosta. Você tem que fazer o que você gosta e gostar do que você faz. Tem que ser as duas coisas. Porque por melhor que seja o que você está fazendo, esse é o filé mignon. Sempre vão ter outras coisas. Eu adoro dar conferências, mas eu tenho que viajar pelo mundo dando conferências. Nem sempre é agradável estar esperando voos atrasados nos aeroportos. Mas quando eu começo a ficar chateado com isso, eu me lembro o seguinte. Opa, isso faz parte da minha vida. Eu quero ir lá. Então isso aqui é o preço que eu estou pagando. Aí fica mais ameno. Aí eu vou ler um livro de uma forma mais agradável na sala VIP esperando pelo voo que está atrasado. Então eu tenho que incorporar o seguinte. Eu não vou poder trabalhar com o filé mignon o tempo todo. Mesmo fazendo o que eu gosto, vai ter coisa que eu não vou gostar tanto, mas eu tenho que gostar daquilo que eu estou fazendo, porque aquilo me complementa para outro. Terceiro mito é a ocupação. Mas sabe por que eu não ganho dinheiro? Porque eu não tenho a profissão do meu irmão. O que o seu irmão é? O meu irmão é médico. Meu amigo, eu conheço médico pobre, médico rico, advogado pobre, advogado rico, contador pobre, contador rico, artista pobre, artista rico, jornalista pobre, jornalista rico. Você também. Em qualquer profissão, você vai encontrar pessoas pobres e pessoas ricas. Então não culpe a ocupação. Você pode fabricar agulha e ser milionário. Não é a ocupação que vai determinar. É o modo como você vai fazer isso. O outro mito é o seguinte. Eu não posso ganhar dinheiro porque não tenho uma boa formação. Esse é um outro mito popular. Eu quero lhe dizer o seguinte. Os homens mais ricos do mundo, em geral, não eram eruditos. Thomas Edison teve três meses de educação formal. Henry Ford, segundo ano de ginásio. O Bill Gates, que tem três recordes mundiais, acumulou 100 bilhões de dólares, o maior na toda a história da humanidade, fez isso num período recorde de 12 anos e foi o homem mais jovem e mais rico do mundo, com 32 anos de idade. Ele próprio saiu para montar a Microsoft. Então, essa desculpa de que você não teve um curso superior não justifica nada. Pelo contrário, as pessoas que são demasiadamente intelectuais acabam não conseguindo pagar as contas no final do mês. Se você tem um parente, um conhecido, um vizinho que é muito intelectual, a família acaba ajudando ele para pagar as contas. Então, eu não estou desestimulando você a estudar. Eu estou dizendo que o estudo, por si, não é suficiente. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. São ingredientes. O estudo, o conhecimento pode ser até um ingrediente, mas só ele não resolve. Se fosse assim, os intelectuais todos seriam milionários. Não é verdade? Então, isso é um mito popular. Outro mito popular é que, ah, mas não tem dinheiro suficiente para todos. O Brasil está só crescendo, poxa. O poder aquisitivo da humanidade hoje é 4 vezes 10 elevado a 15 bilhões de dólares. Então, olha só. Como é que você explica isso? Na época da caverna, qual era a riqueza mundial? Praticamente nada. Agora, você pega o produto interno bruto hoje no mundo, que é um absurdo, foi criado de quê? Pela mente humana. Então, é que no Brasil, sim, nós temos que conversar nisso. Porque se eu for falar de prosperidade lá na Suécia ou lá na Suíça, eles vão rir de mim. Você vai lá, está tudo pronto. Aqui está tudo por fazer. Então, esse aqui que é o nosso paraíso das oportunidades. Todo estrangeiro que mora no Brasil, sai daqui com o seguinte conceito. O Brasil é o paraíso das oportunidades. Só o brasileiro que não consegue ver isso. Então, é aqui, sim, que eu tenho que falar. Porque primeiro e terceiro mundo não tem nada a ver com geografia, não tem nada a ver com topografia. Tem a ver entre o que você carrega, entre o seu ouvido esquerdo e o seu ouvido direito. Então, é importante você entender tudo isso. E é importante você entender o aspecto do imã de dinheiro. Esse conceito que nós passamos para você, do dízimo pessoal. Então, olha só. Nós vamos cobrir muitas ideias aqui. Eu recomendo você escutar esse material várias vezes, porque nós começamos lá falando de prosperidade, de saúde, de riqueza, de amizade. Falamos de sucesso financeiro. Falamos de consciência de prosperidade, dos níveis financeiros, a sobrevivência, o trocar seis por meia dúzia, o debaixo do colchão, a independência financeira. Falamos da roda da abundância. Falamos do doar, do receber, do declarar, do solicitar, do arriscar, do agradecer. Abordamos o aspecto da ciência, da filosofia, da psicologia. Apresentamos aquele modelo de mente, do pensador e do provador. O pensador prensa, o provador prova que o pensador está pensando. Se você muda o seu pensamento, você muda a sua vida. Mostramos o processo criativo, onde você passa a ser co-criador da sua existência. Onde você tem o princípio da autoanálise, você tem o princípio das sugestões, você tem o princípio de metas. Fizemos a diferença entre objetivo e meta. A meta é Chicago, o objetivo, o propósito, é você viajar oeste, que você nunca vai chegar. Você só compra o seu propósito, não é que você morrer. Se você estiver vivo, significa que você ainda está trabalhando com o seu propósito. Aí trabalhamos com as leis da riqueza, a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do gastar, a lei do economizar, a lei do investir. Toda a riqueza é criada pela mente humana. Você não vai caminhar na rua e a riqueza vai cair na sua cabeça. Se você quer enriquecer, você tem que aprender a criá-la você mesmo. Falando da lei do gastar, o valor do dinheiro é determinado pelo comprador e vendedor em cada transação. Mostramos que o que vale para um, não vale para o outro. Falamos da importância da economia, de você saber economizar, de você separar os 10%, de você trabalhar com a generosidade, de você trabalhar com a caridade. Falamos da importância do investir, você colocar o dinheiro trabalhando para você, em vez de você trabalhar por dinheiro. Falamos da importância da liquidez, da rentabilidade, da segurança, e claro, da legalidade do seu investimento. Abordamos os aspectos psicológicos da prosperidade, falamos da importância dos traumas de nascimento que você tem que liberarmos com terapia, que se chama rebirthing, criado pelo Leonardo Orr, um discípulo de Freud. Falamos sobre o karma, aí discutimos mitos, uma coisa é casualidade, outra coisa é causalidade, que não são sinônimos. Trabalhar muito não é causa de riqueza, eu trabalho muito, então não é que eu não estou dizendo você para não trabalhar, mas acontece que só trabalhar não é suficiente. Você deve procurar uma coisa que você gosta e fazer do seu hobby, a sua profissão. Mais importante que a sua erudição é a sua competência de ação. Não adianta você estudar muito o que está no livro, você tem que colocar a coisa em prática e você tem que, a sua formação não necessariamente, o fato de você ter um nível superior, deixar de ter um nível superior, você vai ganhar mais ou menos dinheiro e o universo é um lugar potencialmente abundante. Eu quero terminar aqui com a história. Era uma vez, no inferno, Lúcifer estava muito preocupado porque estava havendo uma crise, o número de pecadores estava diminuindo. Ele convocou uma reunião de marketing e começou a discutir e escutar conselhos e opiniões do pessoal. E um capeta mais antigo levantou a mão e disse, eu acho que lá na Terra nós temos que fazer o sujeito gastar mais, porque para gastar mais ele vai ter que ganhar mais, para ganhar mais ele vai ter que trabalhar mais. Ele vai trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, a vida vai passar, ele não vai fazer nada, vai terminar aqui, não vai evoluir. Aí o Lúcifer falou, sua opinião é muito boa, mas eu quero escutar outros. Um outro capeta levantou a mão e disse, eu acho que lá no planeta Terra ainda deve fazer o ser humano só gostar do outro, só se preocupar com o outro, só fofocar sobre o outro, só cuidar do outro, não ter amor próprio, não cuidar de si próprio, não evoluir e terminar aqui. E o Lúcifer disse, a sua opinião também é boa, mas eu quero escutar mais. E um capetinho estagiário, um diabinho estagiário, levantou a mão, Lúcifer olhou para ele com a cara feia, perguntou o que ele queria, ele disse, eu quero dar uma opinião, qual é a sua opinião, porque o que a gente não faz no planeta Terra o ser humano ter a pensar que ele vai viver para sempre. E Lúcifer então perguntou, e o que tem a ver pensar que ele vai viver para sempre e vir para o inferno? Não vir para o inferno. Ele disse, é o sujeito que vai pensar que vai viver para sempre, ele vai deixar o importante para amanhã, para amanhã, para amanhã, a vida vai passar, ele não vai fazer nada, não vai evoluir, vai terminar aqui. Diz que a face de Lúcifer se iluminou, ele disse, é isso que nós vamos fazer. Sabe o que o diabo fez? Ele colocou na mente de cada um de nós a semente da eternidade. Você pensa que o seu primo vai morrer antes de você, que o seu vizinho vai morrer antes de você, que o seu chefe vai morrer antes de você, mas você não, você vai ficar aqui para a eternidade. Aí sabe o que você faz? Como a maioria dos que já morreram, você vai deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Se você fosse um cemitério e conversasse com quem, entre aspas, estava morando lá, eles iam dizer que a vida foi curta, que não deu tempo de fazer o que eles tinham que fazer. Você está escutando esse material todo. Você vai colocar ele em prática? Ou é apenas um exercício para escutar? Eu recomendo que você escute ele pelo menos cinco vezes, para mexer na sua estrutura psicológica. E coloque em prática. Porque não adianta só você escutar. Você tem que colocar em prática. Esse conhecimento só vai ter valor o dia que ele passar do campo do pensamento para o campo da ação. Eu espero que novos caminhos se abram à sua frente que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morre no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Até logo. E aí E aí Amém. Amém. Amém.